Ah, ok. Comunicado do Movimento das Forças Armadas. Aqui posto o Comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com o máximo a calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisqueres, confundes com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sério prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há a evitar a todo custo. Não há pressão da expressa preocupação não fazer correr a mínima gota de sangue qualquer portuguesa, volando-nos para o espírito de cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência nos hospitais, e a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigada a todos, beijinho!